Rômulo, ok, fala comigo. Saímos hoje no domingo para conhecer a Tsukui Lake, em Sagamihara, um lugar bonito, com pessoas bem divertidas. Essa é a ponte de Mi Ohashi. Então, a juventude aqui é muito interessante, pessoal bem atencioso, pessoal bem alegre, feliz. Então, depois de Mi Ohashi, Bye Bye Tsukui, é o nome da cidade, peguei a estrada em redireção a uma outra represa, uma represa bonita que fica na localidade, a represa de Mi Ahase, muito bom. Tem várias coisas aqui em Mi Ahase para você se divertir, muitas coisas, passeio de barco, passeio nessa locomotiva, deslizar e também passeio nesses carrinhos, muito bom, por sinal. Venha com a sua família, traga sua barraca, é um lugar bem tranquilo, você pode fazer seu piquenique, muito interessante. Tem restaurante na beira do lago, tem banheiro, tem várias coisas que você vai se divertir vindo aqui. Não perca seu tempo, venha logo se divertir nas atrações que tem por aqui pelo Japão. Bom, eu gosto de fazer esses vídeos para mostrar para o pessoal as coisas que tem, né, porque tem muita coisa para a gente se divertir, a beça. Esse lugar aí, tem um, do lado esquerdo tem um, um lamen de galinha caipira, muito interessante. Dá para ver o pessoal sentado à beira do lago, esse é o lago, bonita vista daqui, eu resolvi fazer esse panorama para mostrar para vocês, muito interessante. Bom trazer as crianças para cá. Mesmo na época agora da pandemia, dá para ver que tem muita gente se divertindo aqui. O pessoal fazendo piquenique, as crianças brincando com seus pais, os velhinhos também sentados, pegando o sol. Tem esse estádio aí, se você quiser, você pode alugar para fazer seu show. Bom, eu recomendo. Gostei muito de ter vindo aqui no lugar. Gente jovem, reunida, bonito o negócio. Muita paz, muita tranquilidade. Um lugar bem amplo, você pode também fazer a sua caminhada. Tem essa ponte aí de, para as pessoas ficarem atravessando para o outro lado da cidade. Muito bom. Gostei muito do passeio. Pretendo voltar com a família. Passear nesses lagos aí, andar nesse barquinho. Deve ser muito gostoso. Ruim foi subir essas escadas aí. 190 degraus. Mas, tinha que perder, fazer um pouco de exercício para perder a pança. Bonita vista daqui de cima. Gostei muito. Tem vários tipos de comidas da região aqui também. Lamen, espetinho, tudo que você imaginar. Claro que eu degustei um ótimo de um espetinho. Que tal? Venha conhecer. Hora de degustar um espetinho. Ninguém é de ferro. Recomendo vocês virem aqui nesse, nesse dama. Muito interessante aqui o lugar. Servido? E, é isso aí. Se gostou, dá o seu like. Compartilhe. Ajude o canal a subir. E vamos mostrar mais curiosidades, não só do Japão, como de outro lugar. Obrigado, conto com você. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.